Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, nosso tema hoje é um tema evangélico, aquele que pergunta, se fosse homem de bem, teria morrido? E o caso é de um amigo nosso, espírita aqui da nossa região, mas a partir do momento que ele se tornou espírita, ele começou a ficar obcecado também pelo evangelho, então tudo o que acontecia era abrir o evangelho, qualquer coisa que ele visse, que ele escutasse, que ele precisasse de algo, ele abria o evangelho, né, assim, tornou-se uma pessoa muito repetitiva nesse sentido, mas ele era dono de uma chacra aqui na nossa região também, e foi passar um final de semana com a família lá, toda felicidade, todo contente, numa época de chuva, que aqui quando chove, caem muitos raios, aqui a nossa região é a região campeã de raios, e de repente caiu um raio ali na frente da casa dele mesmo, eles ficaram tudo apavorados, mas daqui a pouco cessou a tempestade, mas quando ele foi olhar no quintal, tinha lá, algumas galinhas tinham sido mortas, alguns porquinhos lá tinham sido mortos, outras criações ali, o raio tinha matado, ele ficou muito, muito contente, no sentido de que quando ele olhou para a família dele, estava todo mundo inteiro, nada tinha acontecido com eles, então ele disse, vamos pegar o evangelho, vamos pegar o evangelho, mas quando ele abriu o evangelho, caiu justamente no capítulo 5, item 21, onde o espírito Fenelon decorre sobre o assunto, se fosse homem de bem, teria morrido, olha só, não sei como é que ficou ali a cara daquele amigo nosso, mas espero que ele tenha analisado se realmente não era aquilo que ele estava necessitando naquele momento, porque nós não temos dúvidas que o evangelho é um parceiro nosso de todas as horas, nos momentos corretos da nossa vida, que nós abrimos o evangelho para pegar intuições, para pegar resposta para as nossas vidas, entretanto, não basta nós enfiarmos o evangelho debaixo do braço e saímos por aí para cima e para baixo, lendo o evangelho, sair por aí nos quatro cantos, recitando todos os capítulos, todos os versículos, para impressionar os presentes ou impressionar as pessoas que estão passando por ali, e a gente vê isso muito acontecer por aí, até com espíritas também, né? As palavras nada significam, a gente tem que lembrar bem disso, elas nada significam quando elas não são praticadas, ou seja, quando Jesus traz o seu evangelho para nós, é para ele ser praticado, e a gente questiona, será que o nosso amigo aqui da história, ele praticava o evangelho, ou ele simplesmente usava o evangelho para falar, simplesmente para aparecer, simplesmente para decorar aqueles textos que estavam ali, sem nada significar para o coração dele, para a vida dele, e a gente sabe também, orar é imprescindível, é muito importante, mas nunca podemos esquecer de vigiar, vigiar e orar é o que recomenda também o nosso mestre Jesus, isso é importante para nossas vidas, porque quem pensa somente na oração, esquece de usar a razão para analisar seus procedimentos, para analisar seu dia a dia, para analisar as suas atitudes, corre o risco de se tornar um fanático, aí vamos lembrar, fanático, fanatismo religioso, ele se caracteriza pela devoção incondicional e exaltada, e também completamente isenta de espírito crítico, então, quando nós formos fazer o nosso evangelho, vamos fazer o nosso evangelho com consciência, vamos fazer o nosso evangelho, para que ele sirva para nós, na prática do dia a dia das nossas vidas, e vamos praticar o evangelho, senão nós corremos o risco também, de nos tornar um fanático um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações Música Música Música